Segunda-feira, nossas equipes estão rodando a cidade. Informações atualizadas dos fatos do fim de semana, desta segunda-feira. E uma imagem que me marcou bastante já quando cheguei aqui na TV hoje cedo. Eu estive dando uma olhada, queria que você prestasse atenção também nesse homem caminhando à beira da rodovia. Ele é um motorista que tinha acabado de capotar o carro na linha verde, região aqui do Tatuquara. Isso nesta madrugada de segunda-feira. Gente, o motorista deixou o carro no local do acidente e decidiu dar no pé, em direção ao Pierinho. O acidente foi no Tatuquara, região ali do Tatuquara, bairros aqui de Curitiba. Mas pasmem, senhoras e senhores, ele deixou para trás a mulher, um casal de filhos, aliás, dois filhos, né? E algumas latinhas de cerveja. É isso que eu estou dizendo. Ele deixou a família para trás no local do acidente. O acidente pode ter acontecido devido a uma briga do casal. Segundo testemunhas, a mulher viu uma mensagem no celular do marido. Não gostou nada. Inclusive, mesmo depois do acidente, a confusão teria continuado. Após o capotamento, como você viu aí, ele saiu a pé, à margem da rodovia BR-116, a linha verde. Deixou para trás os dois filhos, um de quatro e outro de oito anos, feridos no local. A nossa reportagem acompanhou toda essa história. Este carro capotou na BR-116, no bairro Tatuquara, em Curitiba, durante a madrugada. A passageira e os dois filhos, de quatro e oito anos, ficaram feridos e foram atendidos por socorristas do SEAT. Duas crianças que estão sendo atendidas ali e a mãe delas também está junto. As crianças que têm contusão na cabeça e alguma lesão pelo corpo ali, provavelmente serão encaminhadas para o hospital. E a mãe não teve ferimento nenhum. O motorista do automóvel é o pai das crianças. Ele fugiu antes da chegada das equipes de socorro. Mesmo com a esposa e os dois filhos feridos, o motorista fugiu do local. E a fuga seria porque ele apresentava sinais visíveis de embriaguez. Segundo testemunhas, ele atravessou a BR-116 neste ponto e caminhou naquela direção pelo acostamento. A nossa equipe registrou a caminhada e fuga do motorista. Ele caminhou tranquilamente pela rodovia e já estava no bairro Pinheirinho. Sem a Polícia Rodoviária Federal, ele foi embora. Já na ambulância, a mulher do motorista disse que o casal brigou enquanto o veículo passava pela BR-116. Ela teria visto uma mensagem de texto, não gostou nem um pouco e ficou com ciúme. O marido, ainda de acordo com o que ela disse aos socorristas, falou que iria fazer uma manobra perigosa e proibida, um cavalo de pau. Foi justamente nesse momento que o carro, um veículo sandeiro, capotou na rodovia. Depois do capotamento, a briga de casal continuou fora do carro. Eu vi que eles estavam discutindo em relação a mensagem de celular, qualquer coisa assim que outra mulher tinha mandado. E ele falava que ela puxou o volante e ela falava que ele queria dar cavalo de pau. Daí se tramaram no pau ali, discutiram e tal. Um empurrou o outro até, ele caiu de ponta cabeça pra trás ali. E daí ele pegou e acabou evadindo do local aqui. A família voltava de uma festa. No veículo foram encontradas várias latas abertas de cerveja. Segundo a informação dela mesmo, ela ingeriu bebida vólica e acabou se perdendo no volante aí, bateu na trincheira ali e capotou o veículo. A mãe e o casal de filhos foram levados ao hospital e estão fora de perigo. Ô gente, o que dizer? O que dizer dessa imagem? Um homem caminhando à beira da rodovia, deixando pra trás a mulher e dois filhos, depois de um acidente de trânsito. O que dizer? Tiago Silva tem mais informações pra gente e atualiza esse caso. Ô Tiago, a polícia já tá investigando esse caso, como é que tá? Bom dia pra você. Oi, Jásson, bom dia pra você. Boa semana pra quem está acompanhando o Balanço Geral. Mais ou menos, viu, Jásson? Porque houve um primeiro atendimento por parte da Polícia Rodoviária Federal, mas como não houve prisão em flagrante desse motorista, o boletim de ocorrência ficou a cargo, então, da Polícia Rodoviária Federal. A Polícia Rodoviária Federal faz o boletim. A polícia tem cinco dias pra remeter esse boletim até a Delegacia de Trânsito aqui de Curitiba. A DDTran que deve investigar o caso. Então, por enquanto, a Polícia Civil ainda não tem nenhum boletim de ocorrência em relação a esse fato. Precisa do relato da Polícia Rodoviária Federal pra investigar o caso. Mas aí a investigação já fica prejudicada, porque já não se consegue mais fazer aquela questão do bafômetro, a embriaguez ao volante. Será que vai ser possível constatar esse fato? É o que a Polícia, é o que a Delegacia de Trânsito de Curitiba agora passa a investigar, né? Quando esse boletim de ocorrência estiver à disposição da Delegacia de Trânsito aqui da capital. A gente recebeu, inclusive, aqui o Balanço Geral, o Jásson Goulart, um áudio de testemunha desse acidente, contando e relatando pra gente como é que foi que tudo aconteceu. Veja. Eu vi que eles estavam discutindo em relação a mensagem de celular, qualquer coisa assim que outra mulher tinha mandado, e ele falava que ela puxou o volante e ela falava que ele queria dar cavalo de pau. Daí se tramaram no pau ali, discutiram e tal. Um empurrou o outro até, ele caiu de ponta cabeça pra trás ali, e daí ele pegou e acabou evadindo do local aqui. É isso, ele acabou evadindo do local, as crianças foram levadas ao hospital, acabaram recebendo alta do hospital, passam bem, mas a latinha de cerveja, a polícia deve intimar, inclusive, essa mulher pra prestar depoimento à Delegacia. Enfim, é um pai que abandonou os filhos depois de um acidente grave registrado na rodovia, que poderia ter terminado, inclusive, em morte, né, Jásson? A indigração é tanta que eu prefiro não dizer nada, Tiago. Prefiro que as pessoas em casa reflitam e pensem sobre o que aconteceu. Você vai pensar, você vai analisar, você vai avaliar essa atitude. Doutora Marcia, fique à vontade, se quiser comentar alguma coisa, doutora. Eu tenho uma coisa que, volta e meia, quando nós temos um acidente, a gente fala dessa ausência de empatia, né, com a pessoa, causou um acidente, machucou uma outra pessoa, bateu no carro da outra pessoa, e não se tem empatia e se sai do lugar. Se falar da falta de empatia com os próprios filhos, né? Não estaria nesse momento, após o acidente, eles estariam consolando e acalmando os filhos que passaram por um acidente, ao invés de continuar uma discussão banal, seja qual for, nada é mais importante do que a saúde dos filhos. Essa foi a parte que mais me incomodou, a parte de não estarem lá preocupados nesse momento que o filho, o resto a gente resolve depois. É triste ver um negócio desse, sabe? Bom, final de semana, começo de semana, infelizmente vários acidentes nós vamos trazer ao longo do programa, mas o Thiago Silva acompanhou hoje cedo a morte, né, mais um acidente que envolveu a morte de um motociclista que estava indo...